Meu nome é Aline Medeiros, eu sou professora da rede Crono de Ensino e vou fazer para vocês a questão 117 da prova amarela. A questão 117, assim como a questão 114, pedia análise do gênero textual, a fim de alcançar os seus objetivos comunicativos. Os autores escreveram esse texto para. Qual o objetivo deste texto? O objetivo desse texto era fazer uma apresentação das informações do livro, mas também comentar este livro. Marca que fica, obviamente, no segundo parágrafo, marcado pelo com o olhar jornalístico, crítico, ao mesmo tempo didático, adentramos a Amazônia em busca de histórias e sutilezas que os dados nem sempre revelam. Além da informação sobre o livro, ele também faz o quê? Um comentário sobre ele. Novamente, uma reação relacionada a uma resenha crítica. Resposta, letra A.